oi meu nome é de carlos e eu queria mostrar pra vocês o que eu aprendi no curso design de estampas do marco lang vou mostrar um pouco do meu trabalho olhem pra vocês verem essa foi uma arte que eu criei pra mim e com a ajuda do marco lang foi muito importante vou te mostrar mais uma aqui agora que eu criei um logotipo para meu amigo vamos olhar como é que ficou com a ajuda do curso design estampa muito bom vocês que não fizeram eu aconselho a fizer olhem aí o resultado vou mostrar porque é muito importante fazer esse curso mostrar pra vocês e o mais importante é que você depois de terminar ganha um certificado olha aí é muito bom eu aconselho vocês a fazer um curso design de estampa valeu a todo mundo um abraço tchau tchau e aí e aí e aí